Começou galera, sucesso do Brasil pra você Tudo junto a passar com o Bahia Show Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que não faz, vale, faz com essa amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que não faz, vale, faz com essa amiga Olha o que não faz, vale, faz com essa amiga E muitos tos se vão, não vêm correr a não E muitos tos se vão, não vêm correr a não Olha a erosão, quando ela bate, cagou no chão Quando ela mete, cagou no chão Quando ela sai, um pouco no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe, cagou no chão Quando ela mexe, cagou no chão Quando ela sai, um pouco no chão Chão, 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 chão Aí! Minha costura, maravilhosa, Bahia Show Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que não faz, vale, faz com essa amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que não faz, vale, faz com essa amiga Olha o que não faz, vale, faz com essa amiga E muitos tos se vão, não vêm correr a não E muitos tos se vão, não vêm correr a não Olha o que não faz, vale, faz com essa amiga Quando ela bate, cagou no chão Quando ela mexe, cagou no chão Quando ela joga, cagou no chão Quando ela sai, um pouco no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, cagou no chão Quando ela mexe, cagou no chão Quando ela joga, cagou no chão Tchau, 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 tchau Se não, se não, para ti o Brasil Bahia só para você menina Se não, se dá para você Galera Ok, subimos a temperatura musical Entramos com o ritmo sabroso O ritmo pachangueiro O ritmo do merengue vigente Porque com Bahia Não há de um dia E até o outro dia Vamos recordar esses clásicos Que nunca passam de moda E se o trae Bahia Show E dizem